Graça e paz, sermão por Thomas Watson, um cristão piedoso não se entrega a nenhum pecado. Embora o pecado habite nele, ele não vive em pecado. Um cristão piedoso pode entrar em pecado por meio da enfermidade, mas ele não continua nesse caminho. Ele ora, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. O que é ceder ao pecado? Primeiro, é dar-lhe o peito e alimentá-lo. Assim como um pai carinhoso agrada seu filho e permite que ele tenha o que ele quer, então, condescender com o pecado é agradar o pecado. Segundo, ceder ao pecado é cometê-lo com prazer. Segundo aos Tessalonicenses 2 e 12 diz, os ímpios se deleitam na impiedade. Nesse sentido, um cristão piedoso não se entrega ao pecado. Embora o pecado esteja nele, ele está preocupado com isso e alegremente se livraria dele. Há tanta diferença entre o pecado nos ímpios e o pecado nos piedosos quanto entre o veneno estar em uma serpente e o veneno estar em um homem. O veneno em uma serpente está em seu lugar natural e é delicioso. Mas o veneno no corpo de um homem é prejudicial e ele usa antídotos para expulsá-lo. Portanto, o pecado em um homem perverso é agradável, estando em seu lugar natural. Mas o pecado em um filho de Deus é pesado e ele usa todos os meios para expulsá-lo. O pecado é cortado. A vontade é contra. Um cristão piedoso entra em seu protesto contra o pecado. Oh, que miserável homem que sou! Quem me livrará desta vida dominada pelo pecado? Romano 7, 24 Um filho de Deus, enquanto comete pecado, odeia o pecado que comete. Em particular, existem quatro tipos de pecado que um cristão piedoso não se permite. Primeiro, pecados secretos. Alguns são mais modestos do que cometer pecado grosseiro aberto. Isso seria uma mancha em sua reputação. Mas eles se sentarão meditando sobre o pecado em um canto. Saúl secretamente praticou o mal. Primeiro Samuel 23, 9 Nem todos pecarão em uma varanda, mas talvez eles pequem atrás da cortina. Raquel não carregava as imagens de seu pai como um pano de cela para ser exposto à vista do público. Mas elas colocou debaixo de si e sentou-se sobre elas. Gênesis 31, 34 Muitos carregam seus pecados secretamente. Mas um homem piedoso não ousa pecar secretamente. Ele sabe que Deus vem em segredo, pois ele conhece os segredos de cada coração. Salmo 44, 21 Como Deus não pode ser enganado por nossa sutileza, ele também não pode ser excluído por nosso segredo. Um cristão piedoso sabe que os pecados secretos são, em certo sentido, piores do que outros. Eles revelam mais astúcia e ateísmo. O pecador da cortina se faz acreditar que Deus não vê. Ezequiel 8, 12 diz Filho do homem, você viu o que os líderes de Israel estão fazendo com seus ídolos em quartos escuros? Eles estão dizendo O Senhor não nos vê. Aqueles que têm olhos ruins pensam que o sol está escuro. Como isso provoca a Deus? Que o ateísmo dos homens desmente sua onisciência. Aquele que formou o olho não verá? Salmo 94, 9 Um cristão piedoso sabe que pecados secretos não escaparão da justiça de Deus. Um juiz no banco não pode punir nenhuma ofensa, se não a que é provado por testemunhas. Ele não pode punir a traição do coração, mas os pecados do coração são tão visíveis a Deus como se estivessem escritos na testa. Como Deus recompensará deveres secretos, ele também vingará pecados secretos. Segundo, pecados ganhosos. O ganho é a isca de ouro com a qual Satanás pesca as almas. O doce cheiro do dinheiro. Esta foi a última tentação que ele usou contra Cristo. Todas estas coisas te darei. Mateus 4, 9 Mas Cristo viu o anzol sob a isca. Muitos que escaparam de pecados grosseiros ainda estão presos em uma rede de ouro. Para ganhar o mundo, eles usarão rotas indiretas. Um cristão piedoso não ousa viajar em busca de riquezas pela estrada do diabo. Esses são ganhos tristes que fazem um homem perder a paz de consciência e finalmente o céu. Aquele que obtém uma propriedade por injustiça enche seu travesseiro de espinhos e sua cabeça ficará muito inquieta quando ele morrer. Mateus 16, 26 Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Terceiro, um pecado amado que permanece. Hebreus 12, 1 Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que tão facilmente nos envolve. E corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Geralmente há um pecado que é o favorito. O pecado do qual o coração mais gosta. Um pecado amado jaz no seio de um homem como discípula quem Jesus amava recostado em seu seio. Um cristão piedoso não se entregará a um pecado querido. Salmo 18, 23 Eu me guardei da minha iniquidade. Não vou ceder ao pecado da minha constituição para o qual a tendência do meu coração se inclina mais naturalmente. 1 Reis 22, 31 Não lute contra pequenos nem grandes, mas apenas com o rei. Um cristão piedoso luta contra o pecado do rei. O oráculo de Apolo respondeu ao povo da cidade que eles vivessem em paz entre si. Eles devem fazer guerra contínua contra os estrangeiros que estavam em suas fronteiras. Se quisermos ter paz em nossas almas, devemos manter uma guerra contra o nosso pecado favorito e nunca parar até que seja subjugado. Como saberemos qual é o nosso pecado amado? O pecado que um homem não gosta de ter reprovado é o pecado querido. Herodes não suportou que seu incesto fosse contestado. Se o profeta se intrometer com esse pecado, isso lhe custará a cabeça. Não toque em mim a Herodias. Os homens podem se contentar em ter outros pecados reprovados, mas se o ministro colocar o dedo na ferida e tocar nesse pecado, seus corações começam a arder em malícia contra ele. O pecado sobre o qual os pensamentos mais correm é o pecado querido. Seja qual for o caminho que os pensamentos vão, o coração vai. Aquele que está apaixonado por uma pessoa não pode manter seus pensamentos fora dela. Examine qual pecado está mais presente em sua mente. Qual pecado está em primeiro lugar em seus pensamentos e o cumprimento pela manhã? Esse é o seu pecado predominante. O pecado que tem mais poder sobre nós e mais facilmente nos leva cativos é aquele amado pela alma. Existem alguns pecados aos quais um homem pode resistir melhor. Se eles vierem para se divertir, ele pode dissuadi-los mais facilmente. Mas o pecado íntimo vem como um pretendente e ele não pode negá-lo, mas é vencido por ele. O jovem do Evangelho havia repelido muitos pecados, mas havia um pecado que o maculou, a cobiça. Cristãos, marquem por qual pecado vocês são mais prontamente levados cativos. Essa é a prostituta em seu seio. É uma coisa triste que um homem seja tão enfeitiçado pela luxúria que se lhe pedir para se separar não apenas de metade do reino, mas de todo o reino dos céus, ele deve se separar dele para gratificar essa luxúria. O pecado que os homens usam argumentos para defender é o pecado amado. Aquele que tem uma joia em seu peito irá defendê-la até a morte. Assim, quando houver algum pecado no seio, os homens o defenderão. O pecado pelo qual defendemos e contestamos é o pecado que assedia. Se o pecado é raiva, nós imploramos por isso. É bom ficar irado. Se o pecado é a cobiça e nós o justificamos e talvez torcemos as Escrituras para justificá-lo, esse é o pecado que está mais próximo do coração, O pecado que mais nos incomoda e que mais nos incomoda em uma hora de doença e angústia é o pecado de Dalila. Quando os irmãos de José estavam angustiados, seu pecado em vender seu irmão veio à lembrança. Gênesis 42, 21 Somos verdadeiramente culpados por nosso irmão, por isso nos sobreveio esta angústia. Assim, quando um homem está em um leito de doença e a consciência diz, você foi culpado de tal pecado? Você continuou nele e o rolou como mel debaixo da língua? A consciência está lendo para ele uma triste palestra. Esse foi o pecado amado com certeza. O pecado que um homem encontra mais dificuldade em desistir é o pecado querido. De todos os seus filhos, Jacó encontrou a maior dificuldade em se separar de Benjamim. Então o pecador diz, este e aquele pecado eu me separei. Mas Benjamim deve ir? Devo me separar deste pecado delicioso? Isso perfura meu coração. Como acontece com um castelo que tem vários fortes, o primeiro e o segundo forte são tomados, mas quando se trata do castelo, o governador prefere lutar e morrer a ceder. Assim, um homem pode permitir que alguns de seus pecados sejam demolidos, mas quando se trata de um pecado é a tomada do castelo. Ele nunca concordará em se separar disso. Esse é o pecado principal com certeza. O pecado que assedia é um pecado que provoca Deus. Os sábios de Troia aconselharam Príamo a enviar Helena de volta aos gregos não se deixando mais abusar pelos encantos de sua beleza, porque mantê-la dentro da cidade lançaria as bases de uma guerra fatal. Portanto, devemos deixar de lado nosso pecado de Dalila para que não enfureça o Deus do céu e faça com que ele comece uma guerra contra nós. O pecado que assedia é de todos os outros o mais perigoso. Assim como a força de sanção estava em seu cabelo, a força do pecado está neste amado pecado. Isso é como um veneno que traz a morte atingindo o coração. Um cristão piedoso lançará o machado do arrependimento a este pecado e o derrubará. Ele coloca esse pecado, como Rias, na vanguarda da batalha para que seja morto. Ele sacrificará este Isaac, arrancará este olho direito para que veja melhor para ir para o céu. Quarto, aqueles pecados que o mundo considera menos. Não existe pecado pequeno, embora alguns possam ser considerados menos comparativamente. Mas um homem piedoso não se entregará a isso, tal como pecados de omissão, falso juramento. Um cristão piedoso não ouça permitir-se um discurso vão e frívolo, muito menos aquele que parece um juramento. Se Deus julgará por palavras ociosas, ele não julgará muito mais por juramentos ociosos, juramentos falsos. Um cristão piedoso também não ousa se permitir uma censura precipitada. Alguns acham que isso é uma questão pequena. Eles não jurarão, mas caluniarão. Isso é muito mal. Isso é ferir um homem naquilo que lhe é mais querido. Aquele que é piedoso volta todas as suas censuras contra si mesmo. Ele se julga por seus próprios pecados, mas é muito vigilante e preocupado com o bom nome do outro. Não se entregue a nenhum pecado. Um pecado vivido dá a Satanás tanta vantagem contra você quanto mais pecados. O passarinheiro pode segurar um pássaro por uma asa. Satanás segurou Judas rapidamente por causa de um pecado. Um pecado vivido prova que o coração não é sadio. Aquele que esconde um rebelde em sua casa é um traidor da coroa. A pessoa que se entrega a um pecado é um hipócrita traidor. Um pecado vivido abrirá caminho para mais pecado, assim como um pequeno ladrão pode abrir a porta para mais. Os pecados estão ligados e acorrentados. Um pecado atrairá mais pecado. O adultério de Davi abriu caminho para o assassinato. Um pecado nunca vai sozinho. Um pecado vivido é tanto uma violação da lei de Deus quanto mais pecados. Tiago 2 e 10, qualquer que guardar toda a lei, mas falhar em um ponto, torna-se culpado de transgredir tudo. O rei pode fazer uma lei contra crime, traição e assassinato. Se um homem é culpado de apenas um deles, ele é um transgressor. Um pecado vivido impede a entrada de Cristo. Uma pedra no cano impede a entrada da água. Um pecado cometido obstrui a alma e impede que as correntes do sangue de Cristo corram para ela. Um pecado vivido estragará todos os seus bons deveres. Uma gota de veneno estraga uma taça de vinho. Abimeleque, um filho bastardo, destruiu setenta de seus irmãos. Juízes 9 e 5. Um pecado bastardo destruirá setenta orações. Uma mosca morta estragará toda a caixa de pomada preciosa. Um pecado vivido será uma locusta para comer a paz de consciência. Tira uma nada-arca e deixa apenas uma vara. Um pecado é ser pirata, roubar o conforto de um cristão. Uma corda dissonante desafina toda a música. Um pecado vivido condenará, assim como mais pecados. Uma doença é suficiente para matar. Se uma cerca é feita muito forte e apenas uma lacuna é deixada aberta, a fera pode entrar e pisar no milho. Se apenas um pecado é permitido na alma, você deixa uma brecha para o diabo entrar. Um soldado pode ter apenas uma lacuna em sua armadura e a bala pode entrar lá. Ele pode muito bem ser baleado lá, como se não tivesse nenhuma armadura. Então, se você favorecer apenas um pecado, você deixa uma parte de sua alma desprotegida e a bala da ira de Deus pode entrar lá e matar você. Um pecado vivido pode excluir o do céu. Que diferença há entre ser excluído do céu por um pecado ou por muitos pecados? Uma mó afundará um homem no mar, assim como uma centena. Um pecado abrigado na alma nos incapacitará para o sofrimento. Quão cedo pode chegar uma hora de provação? Um homem que machucou o ombro não pode carregar um fardo pesado e um homem que tem alguma culpa em sua consciência não pode carregar a cruz de Cristo. Aquele que não pode negar sua cobiça por Cristo, negará sua vida por Cristo. Um pecado não mortificado na alma produzirá o fruto amargo da apostasia. Se então você quer se mostrar piedoso, dê um certificado de divórcio para todo pecado. Mate o pecado de Golias. Não reine o pecado. Romanos 6 e 12 A graça e o pecado podem estar juntos, mas a graça e o amor ao pecado não podem. Portanto, não negocie mais com o pecado, mas com a lança da mortificação derrame o sangue do coração de cada pecado. Romanos 8 e 13 Porque se viver de segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-des as obras do corpo vivereis. E Colossenses 3 e 5 Portanto, mortifique as coisas pecaminosas e terrenas que espreitam dentro de você. Amém.